Na minha fraqueza Deus me fortalece Porque Jesus levanta apenas quem cai Já sei, escutaram as minhas forças Vou dobrar os meus joelhos e falar com Deus Eu vou deixar Deus quebrar o meu vaso Para que o perfume de Jesus se sinta em mim Vou levantar minhas mãos ao meu Pai Para que o perfume de Jesus se sinta em mim Na minha fraqueza Deus me fortalece Porque Jesus levanta apenas quem cai Já sei, escutaram as minhas forças Vou dobrar os meus joelhos e falar com Deus Eu vou deixar Deus quebrar o meu vaso Para que o perfume de Jesus se sinta em mim Vou levantar minhas mãos ao meu Pai Para que o perfume de Jesus se sinta em mim Eu vou deixar Deus quebrar o meu vaso Eu vou deixar Deus quebrar o meu vaso Para que o perfume de Jesus se sinta em mim Vou levantar minhas mãos ao meu Pai Para que o perfume de Jesus se sinta em mim Se sinta em mim Se sinta em mim Se sinta em mim Para que o perfume de Jesus se sinta em mim 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 Para que o perfume de Jesus se sinta em mim Se sinta em mim